Começando mais um vídeo aqui no Torrada Torrada, eu sou a Luanda Gazzoni e antes de ensinar a receita eu vou pedir para você se inscrever no canal para receber notificação quando tiver receita nova. E hoje a gente vai fazer um arroz de forno super cremoso. Música Música Na verdade, quando você for fazer na sua casa essa receita, você pode colocar o que você quiser. Porque, né, presunto fica bom, queijo fica bom, azeitona, bom, ervilha, bom. Se quiser colocar um tomate picadinho também, bom. Bom, o que mais que você colocaria no seu arroz de forno? Deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau. Ah, puta, errei a boca. Música 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 Música